Gente, como é difícil arrumar coisa. Já é difícil arrumar a mala pra mim. Aí eu tenho que arrumar pra mim e pro Gael. E ele grudado em mim. Chorando, querendo colo. Agora que ele dormiu, pergunta se eu fui arrumar a mala. Não, deitei também. Porque estou arrasada, estou quebrada. Essa viagem vai ser uma delícia. Mas como é que vocês fazem, gente? Olá, minha gente. Olá. Estamos nos preparando pra primeira viagem do Gael. E aí, meu filho? Está animado? Está muito, muito animado? Eu estou tensa. A gente está indo pra Búzios. Vamos passar dois dias. Né? Mas é aquela coisa. Dois dias. Primeira vez com uma criança de dois meses. O que a gente tem que levar? Graças a Deus, Gael, né? A comida dele é isso aqui. Mais fácil, mais prático, impossível. Mas tem as coisinhas dele. O que acontece? Eu ganho muita coisa de amostra grátis. Aí o que a gente faz com a amostra grátis? A gente leva nas viagens. Aí tem o hidratante, amostra grátis. Creme de assadura, amostra grátis. Tem shampoo amostra grátis? Eu estou fazendo assim, uma necessaire. Com as minhas coisas e com as coisas do Gael. Agora a malinha dele. O que eu estou levando, gente? Uma manta. Um roupãozinho. Fraldas, fraldas e fraldas. Uma roupa de proteção de sol. Uma roupinha de surf. E eu estou levando a fralda, gente. Aquela fralda plástica da Bela Gil. Não é plástica? Que, né? Ele fica dentro da banheirinha dele. Porque eu vou levar ele em uma banheirinha. Eu tenho essa banheira Nemo aqui, gente. Que é onde ele vai tomar os banhos lá. E também vai ficar perto da gente na piscina. Porque aqui a gente põe uma água, né? Sem cloro. De bonitinho. E ele pode ficar. E aí estou levando o kit dele de higiene. Tem a escovinha. Tem termômetro. Tem escovinha... Escova de cabelo. Tem um negocinho de nariz. Tem tudo, né? Mas assim... Certeza que eu não vou usar nada. Só a escova de cabelo. Aqui eu estou levando a babá eletrônica dele. Bastante chapéu, babador. E é isso. Para dois dias eu acho que vai dar certo. Amores! Estamos quase prontos. Viajando com o Gael. Dois meses. E olha quanta coisa, gente. As cachorrinhas vão ficar. E Renato está lá dentro. Saindo! Gael, como você está se sentindo neste momento? Sua primeira viagem... É que ele está de boca cheia agora e não pode falar. Mas daqui a pouco o Gael dá o seu depoimento. Nossa, a primeira parada, gente. Pensa que é para alimentar. Gael? Não. Não está nem aí. É para alimentar, gente. Olha o que tem aqui. Mostra aí. Mostra aí. Mostra aí. Jabuticou! Vai aí! Gente! Jabuticou! Caralho! Ai! Ai! Calma! Caiu um peixinho! Mentira! É Joaninha, cara! Calma! Meu peito até inchou, sabia? Caraca! Olha o tamanho do bicho! Ai, deve ter vários desses bichos aqui. Não quero mais! Devolve! Chegamos! E aí, Capitão Gael? Foi tranquilo? Está encharcado de suor! Chegando! Está tranquilo? Está a favor. Rafa, vamos tirar essas estrelas agora. Vamos embora. Gente, ele veio. Ele veio dormindo até a gente inteira. Chegou! A gente nem parou. Primeira vez em bolha hoje. A gente só parou para comprar jabuticaba, nem descemos do carro. E agora eu estou entalado. Ih, olha o outro sobrinho chegando. Aí, vocês vão ver o outro sobrinho agora. Chega aí, moleque. E aí, dá uma lua ali. Oi, 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 oi. Fala, eu faço um ano. Eu adorei essa parede. De sei lá, se é um cimento queimado, isso. Ó. Meu Deus, gente. Esse é o nosso par. Ah, eu nem mostrei para vocês. Eu acabei tirando aqui. Esse ninho de viagem. É aqui que Gal vai dormir. Junto com a gente aqui na cama. Eu vim com a bolsa da Soco Freire. Maravilhosa essa bolsa. Vou virar minha bolsa de viagem. Aí aqui a gente está na casa do lado. Que é a casa da racunha. É porta com porta. Calma aqui. Olha aqui. E olha o primo, Javier. Do ano. Daqui a pouco não vai ter diferença nenhuma. É. Vão ser tipo gêmeos. Vão ser gêmeos. Vão do Renato. Viva. A cozinheira que a gente contratou. Gente, é muito legal. Viva. Vai lá para casa. Viva. Isso aqui é muito bom. O que você coloca aqui? Cebola roxa, maionese, requeijão, queijo ralado e orégano. Maravilhosa. Vai lá. Viva. Viva. É tipo uma pizza. Muito bom. Alguém também vai lá! Começou! 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 Puditinho! 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 Calou! Puditinho! Que luzes! Esses mosquetes são sinistros Pra engraçoleta Nos solos desconhecidos Vamos ver Cadê o abraço? Cadê o abraço do Bel? Ah, beijo! Um beijo, dá beijo Gente, acabei de colocar gaelzinho pra dormir Procurei respeitar a mesma rotina E ele tava dormindo E agora eu vim pra farra Mostrar aqui, ó Dá pra ver? Enfim, ele tá dormindo São 3 pras 8 19h57 Hoje vai na praia Quer dizer, nem tá muito de praia hoje, na verdade Porra, que saco, cara Você é a mãe do Javier É, você tem que aparecer Mas olha meu estado, ainda não tô no banho Não, mas é um vlog, tem que mostrar Aí depois mostra a transformação, entendeu? Ai, Caetinha E a festa E a festa vai ganhando forma E Gael não quer dormir Até o Javier já tá dormindo Até o aniversariante E Gael tá aqui Não dorme por nada nesse mundo A mãe do Javier que não quer ser filmada As tias do Javier Brigadeiro do Javier Vinagrete da Maíra Vinagrete do Javier Vocês podem estar se perguntando Por que só tem mulher nessa casa? Assim, os homens foram pra onde? Pra praia E as mulheres estão aqui Fazendo o que? Cuidando da comida e dos filhos Até quando é isso, gente? Até quando? Tchau 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 Gente O que que é uma pessoa no puerpério? Ela perde os parabéns Cantaram parabéns pro Javier Teve bolo Teve tudo E eu estava onde? Colocando Gael pra dormir Mas sério, gente Hoje tá difícil Hoje foi difícil Tá dormindo Nossa, tem uma aura Tem uma luz Eu acho que o agito foi tanto hoje Que... O Javier simplesmente não quer dormir Gostou dessa vida Da boemia Fiquei lá trancada no quarto com ele Eu tô desde... Era de dia ainda Perdi tudo Perdi a festa Perdi... Mas tudo bem Agora ele dormiu Pena Pena Que não durou muito tempo Pena que esse romance Não sirve o procedimento Mas O amor que eu sinto por um bom ser Pode acreditar que não é fácil de esquecer Tô indo pra piscina com a babá eletrônica Liberdade Gael dormiu Gael dormiu Ver... Não tem gente como vipapufus e não comer frutos do mar Não é? Não tem, não tem Não tem, não tem Não tem, né? É que a gente não tem o que falar É só... É só mostrando mesmo Chegando no Rio de Janeiro Foram... Foram... Duas... Quanto tempo de viagem? Enfim, duas horas... Duas horas e meia Duas horas e meia Gaelzinho tá apagado aqui Não vou nem acender o flash Pra não acordar ele Agora são... Nove horas... Cinco pras nove da noite Já passou do horário do Gael dormir Quero ver como é que vai ficar essa... Noite... Hoje Mas que bom tá em casa Foi final de semana agitado Agitação Cara, foi um bom teste essa viagem Porque semana que vem a gente vai pra Campinas Vai ser uma viagem mais longa Mas deu pra ver que o Gaelzinho vai tirar de letra Tanto na ida quanto na volta ele dormiu a viagem inteira A gente não parou Tipo, amamentei ele antes de sair e chegando Durante a viagem não precisou Nem trocar fralda, nem dar de mamar Ai meu povo E ai filho, gente Viagem concluída com sucesso Essa é a primeira viagem né filho Juro que eu fiquei tensa Eu não vou negar Porque qualquer som As pessoas né, tão ali numa festa Não tão pensando Ai tem um bebezinho E eu ficava ai meu Deus Será que ele tá bem, será que ele tá bem Cara, chegamos a conclusão que Gael é da balada Tá? Cara, vão sentindo qual é a do bebê de vocês Não fica sabe, super protegendo também Trancados dentro de casa Tem gente que não abre nem a janela com medo de uma intervenção Ai vai aparecer um, qualquer coisa Não, gente Vão sentindo o bebê que vocês tem em casa Vão soltando aos poucos Vão põe uma música Ver como ele reage Com as visitas Ver como ele reage E ai vai saindo de casa aos poucos Até fazer A primeira viagem Galera, se inscrevam no canal Curtam Curtam sim Comenta, comenta sim Mas se inscrevam Tá? Apertem lá o sininho pra receber notificação Tá? Que a gente vai ficar muito feliz Em fazer cada vez mais vídeos pra vocês Tô de meu amor Uhuuu Tchau